Turma que estuda unida, joga unida também. A competição reúne alunos de escolas técnicas de 21 estados brasileiros em 11 modalidades. Os jogos de futebol e vôlei são os que reúnem o maior número de inscritos. Os institutos federais se orientam pela premissa da educação integral. Formar não apenas o profissional, formar o indivíduo, formar o cidadão. Então, todo o campus tem o compromisso de oferecer as condições para que o aluno tenha uma prática esportiva de qualidade. E, se for o caso, até identificar ali um aluno com potencial de alto rendimento, que pode vir a ser um talento para o nosso país nessas competições que se aproximam, Olimpíadas principalmente. Não é só o ponto que é motivo de festa, e sim os 100 anos das escolas técnicas. Centenário que está sendo comemorado com a inauguração de mais 90 escolas em todo o país até o final do ano. Quando a meta de 214 novas escolas for concluída, o número de estudantes passará de 235 mil para 500 mil. Gente que vê nesse tipo de ensino uma bela jogada. Pesquisa feita com alunos de institutos federais mostra que 76% deles conseguiram emprego, 84% com carteira assinada. Alunos de uma escola técnica do Piauí, Marcos e Matheus estão no banco de reservas. Mas sabem que na vida profissional, a vaga deles está garantida. A oportunidade é ótima lá, dificilmente você fica desempregado. São muitos professores bastante graduados, com doutorado, mestrado, tem bastante experiência com a disciplina. Então, por isso é bastante qualificado no ensino. Só falta chance no campo, então? É, só falta chance no campo, só falta entrar aí para fazer o gol. É, só falta chance no campo.